e vamos arrancar o selo do costa aqui cabeçote tá solto aproveitar e arrancar esse selo tem muitas dificuldades às vezes para arrancar vamos fazer um procedimento estou usando isso aqui ó eu bato sem machucar o bloco até ele dá uma passadinha para cá você dá uma viradinha você tira na mão tá bom momento garoto e você vendo a situação do selo já veio nessa situação que o cara pois já um tipo de uma cola está tudo estourado espera que manda um rapaz segurar aqui pra mim pega assim assim nessa posição e vamos bater nisso com esse outro selo aqui agora o martelo nesse caso aqui vou fazer o auxílio de uma chave aqui sem machucar o bloco sempre sem machucar o bloco bate no centro aí se ele isso porque o carro está todo desmontado né tem essa né o cabeçote está sem cabeçote desbater para descolar onde tiver uma parede do próprio selo a gente pode dar as pancadinha a descolor a descolor já que descolor eu dou uma pancadinha por baixo aqui como eu falei não machucando o selo o bloco já que precisam ter com certeza Tá aqui o selo arrancado Tá aqui o selo arrancado, né? Mas vamos proceder o outro Aí, fica a dica Troca de selo do bloco do coça Mais um vídeo de ganho mecânico Um abraço